E aí, família? Tá bom, família? Que boa, família? E aí, família? Que boa? Não. Só riqueza. Amém? Só riqueza. Amém? Amém. Tá gostoso? E assim, deixa o like. Tchau. Tchau, minha linha. Tchau, mamãe. Beijo. Tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.